Em homenagem a grandes nomes que participaram de capítulos relevantes da história do Brasil, os prédios do Centro Empresarial da CNC em Brasília foram renomeados. O Centro Empresarial passa a se chamar Doutor Antônio Oliveira Santos. A Torre B recebe o nome de ministro José Bernardo Cabral, a Torre C será ministro Hernani Galveas e a Torre D passa a se chamar Professor Doutor José Washington Coelho. A CNC, por meio do CETUR, participou do Fórum Panrotas, um dos principais eventos do setor de turismo que aconteceu em São Paulo nos dias 7 e 8 de março. Em sua vigésima edição, o evento promoveu uma programação especial para os profissionais do turismo, com conteúdo relevante e palestrantes reconhecidos. No dia 21 de março, a CNC, por meio de sua Comissão de Negociação Coletiva do Comércio, a CNCC, vai realizar o workshop As Recentes Alterações Trabalhistas e as Negociações Coletivas. Inscreva-se e participe! No dia 24 de abril, a CNC vai inaugurar seu Escritório de Representação Internacional em Lisboa. O novo espaço é uma oportunidade para os membros do Sistema Comércio e seus representados de fazer ou ampliar contato direto com empresas e instituições relevantes nos cenários nacional e internacional. Em junho, dois eventos vão deixar o nosso sistema ainda mais integrado? Preparem-se! Dias 3 e 4, o Conecta 2023 vai dar mais um passo para termos um sistema ainda mais inovador. E nos dias 5 a 7, o Cicomércio 2023 vai levar as melhores práticas sindicais para o Congresso? Participe! No mês de fevereiro, mais de 56 milhões de pessoas foram impactadas pelas ações de comunicação da CNC. No digital, 33 milhões de usuários foram alcançados e na imprensa, 20,6 milhões de pessoas foram impactadas, o que resultou em uma equivalência comercial de 16 milhões. Você já pode ver a nova edição da CNC Notícias, que traz na capa a mobilização do Sistema Comércio para a reforma tributária. Confira a Agenda do Comércio em Ação!